Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a mesa. Sra. Ministra, em janeiro deste ano, o Estado português, através do INE, remeteu ao seu homógulo, o Eurostat, os propósitos da defesa da Constituição de uma NUT2 na Península de Setúbal e, obviamente, preservando a área metropolitana de Lisboa. É muito, muito importante que as pessoas fiquem esclarecidas relativamente aos contornos deste processo. Portanto, três perguntas. Primeira, a deliberação de hoje do Conselho de Ministros com a criação da NUT3 vai no sentido de instruir, concretizar o processo da Península de Setúbal ser simultaneamente NUT2 e NUT3. É a primeira pergunta. Esta decisão do Conselho de Ministros ocorre na sequência da resposta do Eurostat, que entretanto chegou. Diga-nos, faz favor, o que é que disse o Eurostat? Terceira e última questão. Neste processo, quais são as etapas que se seguem para a decisão definitiva da Comissão Europeia? Muito obrigada.